E aí, beleza pessoal? Mais uma vez aqui é o Elder Dias, o canal Marcionário Elder Dias. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fixar o puxador perfil de alumínio em 45 graus, que é esse daqui. Primeiro passo, vamos lá. Aqui no caso é uma porta, uma porta basculante, né? De uma cozinha que eu tô produzindo, que eu tô fazendo. E o primeiro passo é você cortar, você mede o vão lá e corta a porta maior, uns 3, 4 centímetros maior. E corta o chanfre primeiro em 45 graus, tá? Porque se você for cortar, você for cortar no tamanho, por último o chanfre em 45 graus, vai ficar mais complicado você medir, cortar, aí você pode errar, não pode dar certo. Então você corta a porta maior, corta o chanfre em 45 graus, encosta na serra, mede o tamanho que a porta vai ficar, e corta o normal em 90 graus. E não tem perigo de errar depois, de você medir mais fácil. Então você pega o vão, você pega o vão da porta, e eu deixo de friso ali, frente, gaveta, porta, 4, 5 milímetros no máximo, tá? Mais do que isso não fica legal, não. Então você pega o vão ali, é... Menos 8 milímetros, né? Que é 4 em cima e 4 embaixo, no caso. É uma porta basculante só. E menos 25, que é o desconto do puxador, do puxador perfil de alumínio 40 segural. Se os outros puxadores é 35, 30, que você desconta, mas esse aqui é 25. Beleza, achou a medida da porta, tá aqui, né? Cortou, né, pelo encosta, o chanfo ali que você já tinha feito na guia, corta o normal em 90 graus, o tamanho da porta. Vamos lá. Vamos medir agora o tamanho que a gente vai cortar o puxador na serra de esquadria. Vamos lá. Esse negócio que eu vou te apagar eu não vou tirar. Vou... Vou tecer uma serra aqui. Agora sim. Vou colocar aqui pra vocês. Daí, eu vou medir agora pra cortar o puxador no tamanho certo. Daí o primeiro passo da corteia, eu já cortei um pouquinho maior, tá? Eu não gosto de ficar com... Pegar o puxador, né, que tem barra de 3 e 3,6 metros, né? 3 e 6 metros. Cortar aquele... Baita pedação de puxador, eu corto uns dois, assim, maior pra ficar mais fácil de trabalhar. Daí, esse puxador aqui, esse puxador 45 graus, Eu comprei eu com ponteira, né? Que é essa ponteirinha, a proteçãozinha aqui, nas pontas, né? Pra não ficar essa quina viva aqui do puxador. Eu... Frente de gaveta... A questão, as pontas são aparentes. Eu coloco... Eu coloco essa ponteira, né? Que também é um melhor acabamento. Proteja, a gente dá o... Cleanse, pra não machucar, né? E primeiro, você coloca numa ponta. Uma telhinha de borracha, tá? Pra não machucar. Bateu. Se ele ficar, tá bem... Encaixado. Um encosto aqui, ó. Vou encostar ele. Zerou aqui. E agora eu vou descontar, ó. O puxador perfil de alumínio convencional, você vai cortar no tamanho da porta, da frente da gaveta, normal. Só que esse aqui, pra ponteira, que tem a ponteira, né? Pra colocar a ponteira, você tem que descontar 1,5... Uns 3 milímetros. Descontou uns 3 milímetros, 2 milímetros, 1,5 milímetro de cada lado, já dá certinho. Só que eu pego uma ponteira e encosto ali, pra ver o tamanho certinho, que também dá. Cortou. Vamos cortar agora. Cadê? 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 Fiz uma proteçãozinha aqui, pro... A trava ali, da linha, não sei onde eu coloquei. Meu Deus do céu, cadê? 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 Não perdi. Vamos fazer a ponteira aqui, pra avisada. papelãozinho, porque esse pochador, eu achei ele um pouco frágil, sabe? Um pouco frágil. Acostou aqui. Conforme eu fui fazendo, eu fui... mudando uns esquemas aqui melhores, né? É um pochador convencional, ZPI's, proteção... proteção... individual aqui. Tipamente, proteção individual. Óculos. 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 Vou tirar o rebarbo aqui, da linha, né? A rebarba não é muito importante, porque ainda vai uma fita de borda aqui, eu vou mostrar pra vocês, quando eu coloco. Vou deixar uma rebarba viva aqui, senão... Tá bom, né? Pega uma... Pega uma lixinha, eu dou uma lixadinha aqui na... na... na canaleta aqui, ó. Vou vendir pra ver se... se deu certinho. Acho que ficou bom, sim. Ficou bom. Agora vem o... uma parte bem chatinha de fazer, que é quem quer colocar a fita de borda aqui, ó. Porque esse aqui, você pode colocar ou não a fita de borda. Acho que com a fita de borda, fica bem mais bonito, fica mais discreto, né? Esse é o charme do escoxador. Só que daí eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês estão vendo que aqui, quando a ponteira encaixa aqui dentro, fica um... fica uma... uma aba aqui dentro, ó. De mais ou menos 3, 4 milímetros. Aí eu tenho que medir, descontar, é... dos dois lados, tá? pra ficar certinho aqui. Então eu faço o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Eu encosto aqui, né? A aba aqui dentro. A diferença vai ficar. Risco. Mestre com a trena. Mestre com a trena deu... 86.2.3. 86.3. 86.3. Marco com o esquadro aqui. E... Ó, beleza? A fita tá cortada no tamanho pra encaixar ali. Só que é o seguinte, eu tive dificuldade pra encaixá-la aqui dentro, ó. Que a fita, ela é exatamente do mesmo tamanho da canaleta. Ó, essa aqui tá entrando facinha, ó. Só mexer com uma hora que ela fica dura. Não sei por quê. Porque tem sujeira, que não sei se ela tá... Eu faço o seguinte, eu pego uma playna, uma playna manual e tiro um pouquinho aqui, ó. Vou tirando um pouquinho, ó. Fica ali dentro, ainda tem... Ela tem um desconto de uns 2, 3 mil pra dentro. E vou tirando um pouco aqui. Mais um outro macete. O que acontece? Pra não dar muito atrito entre a fita e a canaleta aqui, eu coloco um pouco de cera de carnaúba. Só cera de passar em móveis, né? Um pouquinho de cera aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Principalmente na canaleta, ó. Molho aqui e vou encaixando lá. Entrou certinho, ó. Ó, perfeito. Não tem dificuldade, porque a primeira vez que eu fui trabalhar com esse puxador eu fui colocar a fita e ficou muito dura pra colocar. Ó, tem uma parte aqui que ainda tá... Mas daí você faz devagarzinho, vai devagarzinho que vai. Bom, com a cera corta um pouco o excesso, né? Daí, ó. A pontinha de ficar... Vou batendo aqui, peraí. Se você for aqui... Ah, tá difícil. Depois eu pego um... formão, ó. Até a própria lima aqui, ó. E empurro o restante. Esse aqui não tá indo, não. Vai, foi. Coloco... Vou puxando a outra ponteira. Tô certinho, ó. Perfeito aqui, ó. A fita encaixada, ó. Você pode estar me perguntando. Ah, mas não cola, não passa uma colinha. Não precisa, tá? Quando é com ponteira, ponteira dos olhos, a própria ponteira trava a fita aqui. É impossível sair isso aqui. Só se tiver muito... folgada mesmo. Não precisa. Mas se você quiser colocar, porque com a cola, eu não... Tem até um tipo de silicone, uma cola aí pra você colocar, mas não... Eu até não achei. você... Isso eu consigo ainda chamar lá mais um ponto aqui. Vou fazer um esquema com o papelão aqui. Tá, acho que é isso. Deixa eu pegar lá. Encaixadinho, certo? Deixa eu dar uma batida aqui. Não, tá bom. Certinho. Tá, encaixadinho. Perfeito. Vamos lá. Agora, eu vou encaixar aqui dentro. E nos outros vídeos, eu dei uma dica da... Pra... Pra colar melhor, né? No topo do MDF, que é usar estoba com água. Porque o MDF... O MDF é um material poroso. O topo do MDF é um material poroso, né? E absorve muita cola. Muita cola instantânea. Daí... Daí fica ruim. Passo a água aqui. Graças a Deus. É. Vamos lá. Com cola instantânea, tá? Cola instantânea. Não vou falar a marca, hein? Cola instantânea. Você pode usar outro tipo de cola também. É... Tem a cola PU também, né? Muitos marceneiros usam, mas eu acho que é muito caro. Eu acho que é um pouco cara, né? Não quero investir tanto pra usar essa cola. E ainda eu coloco parafuso. Tem marceneiro que não gosta de colocar parafuso. Mas eu coloco parafuso e coloco aquela ponteira prata, da cor do alumínio. Fica mais discreto. Porque com o parafuso ele fica mais seguro, né? Não tem nem como soltar o perfil. Eu passo cola aqui, onde vai o chanfo. E aqui, ó. Bem na quina aqui. Bem na junção aqui. Virei a porta. Beleza? Dá pra seguir assim a parte. Deixa melhor. Aperta bem, tá? Só que assim, uma dica. Você não vai colocar o parafuso logo em seguida que você colar o puxador aqui. Espera secar um pouco, tá? Cola tudo. Pra depois vir parafuso, colocar o parafuso. Se você quiser colocar o parafuso, lógico. Mas é... Deixa colando primeiro. Maravilha. Olha, que bonito que fica. Mostra pra vocês aqui, ó. Beleza? Fica só o fiozinho do alumínio. Muito bonito. Depois eu vou fazer um vídeo com os móveis prontos já, pra vocês terem uma noção aí. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau.